Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal do... Mas eu não te conheço, então muito prazer, se você quiser se inscrever aí embaixo, fica à vontade, tem um sininho ali também pra você ser notificado, mas só se você quiser, né? Porque o vídeo de hoje... Ah, Du, mas na sexta-feira você não fez um unboxing? Fez, e hoje eu vou fazer mais um, porque tem caixa pra abrir e a gente vai abrir. Hoje eu tô aqui com a caixa que veio diretamente do nosso site oficial aqui do canal do Macario, que é onde a gente sempre indica, que é o Zagabria Ruca. Então se você quiser fazer qualquer compra pro seu setup, pro seu narguile, que você quer comprar qualquer coisa, acessa aqui embaixo, zagabriaruca.com.br, usa o cupom DUMACARIO, que sou eu, e você vai ganhar 7% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto. O site tem uma variedade de maneira, e é o que eu quero mostrar pra vocês aqui, porque ele é bem completinho. Ó, tá vedado aqui, eu vou usar um furador da Zord pra, né, fazer um... Vem, aqui ó. Rá! Pá! Pá! Foi de um lado, falta o outro. Vem, vem cá, vem, é isso, né, vem. Mentira. Eu não sei por que essas fitas tem uns palitos de dente assim, ó, palito de dente mesmo, tem um fudental parece. Bom, tá aberto, Vlau, olha lá. Nós temos, ó. Ó, vamos lá, primeira coisa, tá? Tapetinho, zagabriaruca pra você colocar o seu arguilho em cima sem machucar o vaso do seu naga. Nós temos, pô, tem uns adesivos de brinde aqui, adesivo da Nai, ó, pá, um adesivo Nai, dois adesivos Nai, são diferentes, três adesivos Nai, quatro adesivos Nai, todos eles diferentes, muito legal. Pera lá, pera lá, brinde. Copinho do zagabriaruca. Eu gosto muito dessas canequinhas, eu só bimbo água nessas canequinhas aqui. Ó, avisando que tem as placas da Smoke Home, e eu, pô, tem umas plaquinhas lá, maneiras, então você que gosta dessa plaquinha aqui, dessa aqui, daquela ali do Narguile, pó de cigarro, ou não, se quiser umas plaquinhas maneiras, entra lá no site do Zagabria, vai ter as plaquinhas da Smoke Home, tudo para o seu vape, vapelandbr.com, e grande variedade de essências, www.essenciaz.com também, pra vocês aí, quem quiser ir comprar coisas pra vape, quiser ir comprar essências pro seu Narguile, ou quiser comprar acessórios, tem lá no site do Zagabria também, fica aí a indicação de site pra vocês. Du, o que mais que você tem? Piruíto, Zagabria Ruca, Nossa, Du, mas até agora só mostrou copo, brinde e pirulita. É, eu ainda não mostrei o que veio, porque, porra, a gente tá aqui, né? Bom, vamos lá, você primeiro. Du, o que que é isso? Isso aqui, pra fazer sentido pra vocês, eu vou ter que pegar isso aqui junto, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Du, o que que é isso? Isso aqui, é o famoso tererê, tererê, sei lá como você fala na sua região, e eu tenho aqui black erva, porra, essa daqui é sabor hortelã ice, essa daqui é sabor pura folha, ou seja, sabor natural, só que é pra quem gosta de tomar tererê, tá? E aqui tem o, eu não lembro o nome, porque não costumo tomar muito isso aqui, eu geralmente quando faço as viagens, mas como eu não tinha, eu falei, porra, aproveitar que tem no Zagabria, eu vou pegar, né? Esse aqui, ó, clássico boi em tudo, hein? Esse aqui é o canudinho, que tem o coador aqui embaixo, eu não sei o nome disso aqui, mas que é o que você coloca no copo pra poder tomar, aí ele vai filtrar a erva aqui, vai subir só o líquido, e você toma pelo canudinho, como eu não tinha, eu falei, porra, eu vou providenciar aqui pra ver. Du, né? Você mostrou que tem um site de aguilhe, tem coisa pra tererê, tem caneca, tem uma, o que mais que tem? Eu tenho aqui, ó, ó como tá embalado, bicho. O que que é isso? Isso aqui é um batedor de cinza, pera lá. Isso aqui é um batedor de cinza, então você põe o carvão aqui, ele bate, a cinza vem toda aqui pra baixo, a hora que você quiser limpar, você tira a telinha. Então, ele é bem maneiro, ele é bem prático, às vezes você não quer deixar o carvão no prato, porque o prato é pequeno, acaba esquentando muito, não sei o que, piriri, e parará. Dá pra você deixar o carvãozinho aqui. Aqui, falando de smoke home, eu pedi aqui também pra, pra ver porque eu gosto muito, desse chaveirinho, inclusive eu coloquei essa plaquinha, tá ali no fundo dos bastidores, isso aqui ó. Atenção, área sujeita, neblina, chaveirinho, maneiraço, tem a venda esse chaveirinho lá no site também, então você que é narguilheiro, quer se... Du, o que mais que você tem aí? Porra, pra fazer o, né, como a gente tá de quarentena e tudo mais, eu peguei um perfil aqui pra minha mangueira, na verdade eu peguei dois, né, mas porra, essas mangueiras aqui, ela tem prazo de validade, então assim, eu tô aqui com a Triton X. Esse conduíte aqui dela, vai começar a acumular sujeira com o tempo, então, porra, pra gente fazer a manutenção, eu sempre troco os conduítes pra manter um aroma mais limpo na mangueira, em todo caso, porque ela pega umidade, queira ou não queira e tudo mais. Se você pegar uma dessa transparente e fumar dois meses, você vai entender o que eu tô falando. Du, o que mais que você pegou? Porra, eu peguei também um copinho da Black Erva pra tomar o meu tererê, isso aqui, tudo com plástico bolha, você pode ver, tudo muito bem embalado, tem mais um negocinho aqui que eu já vou mostrar o que que é, olha lá, isso aqui foi brinde, furadorzinho, usar a Gabri, até tem um negocinho aqui, a película protetora, pra você poder tirar ela, pera, você tira, seu furador está pronto pra uso, e no garfinho também está escrito, Zagabria, está focado em mim, porque foca o manual da celular, tá? Copinho, Black Erva, maneiraço, muito top. Temos aqui máscaras Smoke Home, ó, se eu for ver aqui, SH, Smoke Home, Du, que máscara é essa? Eu tenho um bombojaco, igual essa estampa aqui, que não está aqui comigo agora, porque eu não estou de bombojaco, estou de camiseta, mas mano, tem exatamente a mesma estampa, escrito Smoke Home aqui, ó, é, é, se liga só cachorro, pra quarentena, máscara Zona Top, também tem essa máscara lá no site do Zagabria Ruca, tem outras máscaras também, com estampas diferentes, e temos aqui, por último, mas não menos importante, é, é, olha o tanto de plástico bolha que vem aqui, meu parceiro, e aí aqui, ó, acabou a caixa, tá? Porra, quarentena eu falei, eu preciso de umas paradinhas aqui, pra, né, pra gente poder finalizar, porque assim, eu já tenho muito setup, eu tenho muita coisa, mas nem por isso, deixa de ser interessante, eu dar uma entradinha no site, porque às vezes lá tem umas paradas que pode acabar me ajudando, por exemplo, aqui, eu peguei um vazinho, pequeno, pro meu triton, por quê? Porque porra, eu tenho um vazinho lá pra ele, tá, eu tenho um vazinho pra ele já, mas assim, sempre bom, né, porque às vezes quebra, às vezes cai, às vezes você tá tomando umas cachaça um pouco a mais, no final de semana ali, ele bate na quina da peste, fala, hum, trinquei meu vaso, então, lá no Zagabria tem variedade, tem preço, tem plástico bolha também, porque, né, vai lá que vai vir alguma coisa quebrada também, olha, isso aqui é plástico bolha só do vaso, tá, pode deixar o correio jogar futebol aí com as suas encomendas, que não tem problema, sem dó de plástico bolha, né, tipo, ah, foi plástico bolha nessa porra aí, não tem essa não, pronto, 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 nós estamos aqui, com um vazinho, da M.D. E que é isso? Michael Douglas! M.D. Rookabottle, então nós temos aqui, eu vou abrir pra mostrar pra vocês, olha, só, e aqui dentro, mais plástico bolha, eu peguei esse vazinho aqui, ó, pro meu Aurora, que ele é dourado com preto, achei que ia ficar bem bonito, eu tenho um transparente com dourado pra ele, mas eu falei, porra, um vazinho preto também pode ficar show de bola, olha esse vaso aqui, irmão, que muito top, bonitaço, né, e tá disponível, tá à venda lá no site, nos Agabria Rooka, lembrando, se você quiser comprar qualquer uma dessas coisas aqui, tem muito mais coisa lá no site, dá uma entrada, dá uma olhada, usa o nosso cupom DUMACARIO, tenho certeza que vai te ajudar muito, se você quiser pagar no boleto bancário, você vai ganhar mais 5% de desconto, se você quiser parcelar no cartão de crédito, porra, você vai conseguir parcelar até 12 vezes, então, o site tá aí pra dar condição, pra todo mundo, os produtos, preciso nem comentar, que foram muito bem embalados, deixa aqui de baixo com o bolho assim, entendeu, minha mãe vai fazer uma festa com isso aqui, então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixa aquele joinha, fortalece muito na divulgação aqui do nosso canal, mas eu achei ruim esse vídeo, então comenta aí embaixo, porque você não gostou dele, mas porra, ajuda a nós, entendeu, sempre bom assim, se não quiser ajudar também, não ajuda, mas se não quiser ajudar, vai ser bem-vindo, então é isso rapaziada, um beijo no coração de todos vocês, a gente se vê na quarta-feira, tamo junto, xablau é nóis rapaziada, eu digo, bora, vocês dizem, vem, vou ficar estourando plástico bolho o resto do dia aqui, eu vou ficar, vamos ficar, o tomão terrileiro e o tomão terrileiro